Obrigado a você pela audiência, o Sport TV mostra pra você o Brasileirão Rei, já já tem Cruzeiro contra Corinthians no Mineirão, pra Nação Azul, pra fiel torcida corintiana, pra você torcedor que vai escolher também um dos dois nessa noite, nesse super sábado, pra acompanhar em 4K. Vamos passar a rodada completa, tá começando a segunda... Aqui na capital mineira, e vamos lá, bola rolando pra 90 minutos, pra Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Aí chegando pela esquerda, o Corinthians com o Matheus Bidu, vai bater dali, de fora, mandou, longe do gol, na primeira finalização, na primeira tentativa... Quem bate essa, o árbitro autoriza, Bruno Rodrigues bateu na barreira, voltou, Marlon emendou, manda a bola longe, longe do gol. Segue no placar, zero para o Cruzeiro, zero pro Corinthians. Fogueira, mas ele já consertou, Palácios, matou no peito, chapelou o Wesley, entregou atrás com o Lucas Silva. Arthur Gomes, ameaçou o drible, tenta achar espaço na linha de fundo, tá pedindo um novo escanteio, Cruzeiro... Bola bateu no Bruno Mendes, voltou com o Bruno Rodrigues, ameaça ir pra cima, busca a linha de fundo, tenta o cruzamento. Ataque do Cruzeiro se movimenta bastante, hein, Lucas Silva vai bater dali, buscava o canto, tava na bola o Cássio, só protegeu, esperou a bola sair. Vai embora o Wesley, no meio, era pro Felipe Augusto, a bola correu demais e ficou com o Rafael Cabral. Quem volta ao campo de ataque agora é o Cruzeiro, Arthur Gomes vai bater dali de fora e a bola saiu. A esquerda do gol do Cássio. Deu uma cavadinha na bola, achou na linha de fundo, o Palácios mandou pra trás, o toque pro gol! Torcedor do Corinthians. Lucas Silva na área de novo. Arbitragem entendendo que é escanteio. Corinthians do Lucha. Bola na área, aí o Rafael Cabral deixa a bola sair. Agora o Cruzeiro chega com o Marlon. Na frente da área, Bruno Rodrigues pro Marlon de novo, tentou ajeitar, Bruno Mendes. E a bateria antiaérea do Corinthians. Vem a bola por cima, fica vigiando o Cássio e a bola vai pela linha de fundo. Gomes vai recuando ali o Bruno Mendes, Arthur Gomes vai bater dali. Cássio, a bola queimou nas lubas do goleiro do Corinthians. E ele dá bronca geral. Wesley escapou bem da marcação, tenta entrar na área, leva pro pé direito, bateu. Cássio mais uma vez! Jogadaça do Wesley. Olha lá como ele recebe, escapa do Bidu. Engana também o Caetano. Tem cara ao Palácios. Palácios colombiano segue ali na cola, como carrapato ali pra cima do Wesley. Wesley no chão e o Wesley do Cruzeiro é quem retoma a bola. Ele vai embora, tá escapando, tá rápido e tá liso no jogo. Outra vez o Wesley, carregando na direita com o Bruno Rodrigues, pro Papagaio na área, bateu pro gol! Gol! Outro Cruzeiro! Rafael Elias! Papagaio, que gol foi esse! Que arrancada foi essa! Novo, o último contratado, Rafael Elias primeiro dele com a camisa do Cruzeiro. Primeiro gol do Cruzeiro no Mineirão essa temporada, né? Cruzamento, era, bola na área, pro Arthur Gomes. O Cássio dividiu com o Rafael Elias. O Cássio vai ao chão. O choque dos dois. No primeiro tempo, o Cássio. Neres na área, Castan também. Cruzamento, Castan subiu de cabeça, mandando a bola. Maria Cláudia Bonucci e Guto Rabelo estão ali observando os dois treinadores ao lado do campo. Agora uma chegada mais forte do Caetano. Essa chegada foi qualquer coisa. E por isso ele toma um cartão amarelo. Rodada 20 do Brasileirão. E vamos lá! Tem bola rolando! É a segunda metade do Campeonato Brasileiro. E vai descendo o Corinthians. Com o Matheus Bidu mandando pra área. Ele vai embora. Tenta fugir da marcação, toca pra trás. Juliano! Nas mãos do Rafael Cabral. Rodrigues, Arthur Gomes é a opção mais aberto. Ele prefere inverter a jogada, manda pro outro lado. Travesseiro no... Por dentro tem superioridade numérica. Esse lance vai parar, tá impedido. Wesley vai embora. Tenta tocar pra trás. Aérea. Tirou o Bruno Rodrigues. Guilherme Biro. Tenta devolver a bola pra área. Chega o Rafael Cabral. Rodrigues, todo mundo na área. Lucas Silva na cobrança. Castan de cabeça. Cássio soltou. Pra fora! Pra fora! Bora, pra fora, pra fora, Rafael Elias! Primeiro subiu muito bem o Castan. Que defesa do Cássio. Passa na esquerda. Pediu, recebeu, cruzou na área. Chega pra tirar o Moscardo. É novo escanteio para o Cruzeiro. Lucas Silva na bola. Wesley tá na primeira trave. Neres na área também. Vem a bola no alto nas mãos do Cássio. Lá em cima é dele. Pra ele, na marca do pênalti. Matou no peito, botou no chão. Rafael Elias bateu dali. Cássio mais uma vez. Operações o Corinthians. Bruno Rodrigues. Wesley vai bater dali. Pra defesa do Cássio mais uma vez. Lucas Silva. São os volantes, mais volantes que chegam. Machado vai pegar dali de fora. Tá lá o Gustavo Silva. O Gustavo Mosquito no cruzamento. Mandou pra área de cabeça. Pela linha de fundo. Descanteio. Giovani. Se tirou. O Corinthians tenta uma pressão com o Matheus Bidu. Tentou levantar pra área. Não conseguiu. A bola foi ali, ó. Vem nova bola viajando pra área. Na pequena área. Nas mãos do goleiro Rafael. Vem o cruzamento. Gustavo Silva de cabeça. E a bola vai saindo. Tiro de meta pra equipe. Robert tá na pequena área. No alto. Castanho de cabeça. E a bola pela linha de fundo. Tá no coração. Tá no Sport TV. O Romero bota pra correr o Gustavo Silva. O mosquito voou. Mas dessa vez não chegou na bola. Já tivemos... E nesse clássico. Entre Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro no ataque. Lucas Silva. Escorregou sem querer. Fez o passe pro Nicão. Robert diante do goleiro. Bateu. Na trave. O garoto do Cruzeiro. O Gilberto olha. Vê as opções que tem. Tenta o passe. Acaba errando. Moscardo foi lá e ganhou. Duelo de gerações. Categoria do Moscardo, hein? Como ele escapou do Gilberto. Já mete a bola na frente. Com o Matheus Bidu. E o Corinthians vai à frente mais uma vez. Pode ser a última chance do jogo. Romero contra o Palácios. Aí o Paraguai. Ganhou do colombiano. Fez o cruzamento. Bete a cabeça na bola. Pro gol! Gol! Do Corinthians! 53 minutos do segundo tempo!